Porque na verdade você tem uma máfia política que se estabeleceu e que entrou em tudo quanto é instituição. A ideia de corrupção, de violência, você tem um grupo político, que é um grupo político que transformou o Rio de Janeiro num grande escritório do crime. Onde você tem matador, você tem jogo do bicho, você tem milícia, você tem máquina caça-níquel, você tem tráfico, você tem domínio de território, os caras se elegem assim. E o Rio virou um grande balcão de negócios do crime, onde a ordem ou o Estado funciona no crime. É isso que a gente tem que acabar. Porque para esses caras, ter uma polícia violenta que chega a mata nove, que chega a mata vinte, cria um caldo de cultura, cria uma imagem, que o Rio é isso mesmo. Então é isso mesmo, tem que matar, o pobre está lá e a máfia continua ganhando dinheiro com o crime. É isso mesmo.